Frente, pra frente, cintura, cabeça, subira, virou Olha pra frente, pra frente, cintura, cabeça, subira, virou Cintura, cabeça, subira, virou Olha meu senhor, o cara da voz Você me sinta assim, é legal Todo mundo vai fazer Feito esse carnaval Eu sei que vai ter bem Frente, pra frente, cintura, cabeça, subira, virou Olha meu senhor, o cara da voz Eu sei que você quer, vai Eu sei que você quer, eu sei que você tá querendo Eu sei que você quer, eu sei que você tá querendo Eu sei que você quer, eu sei que você tá querendo E a garnaval cabeça vai Mais uma vez, olha pra frente, pra frente, segura a cabeça, subira, virou, subira, virou Subira, virou, subira, virou, subira, virou, subira...